Tá gravando já. Já está gravando, agora sou eu. Olá Brasil! Ah não, não é, me enganei. Olá Brasil! Então, oi gente, tá tudo bem com vocês? Hoje, eu tô aqui na casa do Alexi e a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é dar aula em francês, sobre a língua francesa, ou mais especificamente as coisas que podem deixar a gente um pouco irritado quando a gente dá aula de francês, ou simplesmente quando a gente se apresenta como professor de francês. E a parte boa, né? Ah, esse é o professor de francês, que lindo! Eu queria tanto falar francês! Aí tem o lado ruim também, que por exemplo, muitas vezes você fala Ah não, é, pois é, eu falo francês, dou aula de francês. Às vezes você tá assim num grupo que você nem conhece muitas pessoas, aí já vem alguém que fala, ah não, mas francês é ruim! Tem que, tem que falar bico pra falar francês, eu não vou falar francês! Como que imita o francês que fala? É, o pessoal que tá comendo... Ai gente, que coisa mais chata! E aí você, né, dá aquela risadinha, meio sem graça, fala, pois é... E ainda você não é francesa! Mas é, é, então pra você, às vezes, acho que deve até ser mais pesado. Eu costumei, eu costumei. Ah, é? Ok, sim, 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 pode ser, pode ser. No português, a gente fala letra U, pra falar U a gente faz bico igual, né? Então eu falo pra pessoa, fala rua, a pessoa fala rua, faz bico igual, o que você tá falando que você não quer saber de francês, porque tem que fazer bico? Mas sabe essa coisa de fazer bico? É, descobri no Brasil também. Pode ser, mas... Porque as outras línguas nunca falam de fazer um bico, eu percebi que é verdade que tem esse negócio de bico, é, tem um pouco, tem a boca e mais... É que você tem que pensar, né, Alice, pra sair de som. Sim, mas é... É engraçado, eu nunca tinha ouvido falar de bico, tipo, que eu dei aula, tipo, os alemãs, os ingleses, o que que também... Os alemãs tem o U, mas o inglês não tem U nenhum, né? Falar U direito, mas não falando de bico, nem de botar a boca assim, engraçado. É talvez porque o som do «у», ele é tão diferente de tudo que as pessoas pegam uma coisa assim, né? I, I, I... Olha, sem bico. É, sem bico, é ver... Vão trilhóquio. Dá pra fazer sem bico, sim, mas a gente fica meio estranho, né? Com a cara meio puxada da frente,miş É muito mais fácil. Ih, I, I... Eita saindo a nave, ó, sei o bico! Com você não acontece, né? Porque você fala, eu sou francesa, talvez aconteça Quando você fala alguma coisa assim em francês, a pessoa fala Ah é? Então fala aí alguma coisa Em francês pra eu ver se você fala Mesmo Comigo menos Eu acho, né? Porque eu já sabia que é óbvio Que eu falo porque Não, as pessoas falam, ah você é francês? Então você fala francês? Que chique Que lindo Mas assim, as pessoas não falam, ah fala aí alguma coisa em francês Pra eu ver como é que é, aí você fica assim meio tipo Bom, mas o que eu falo? Bem, não sei falar, não sei, então eu repito O que elas estão falando, bem, eu sei pas O que eu posso dizer, eu não sei rien Eu sei pas o que eu posso dizer, eu sei pas O que eu posso dizer, eu sei pas Você acaba falando isso É mais fácil se você falar, gente, fale essa frase Aqui em francês, aí você vai lá e fala Isso é uma dica pra pessoas que querem Falar a língua deles, fala essa frase Me traduz, mas acho que talvez Pessoas querem provas que você fala francês Então fala, então vai e fala uma coisa pra ver Quero ver se é verdade Ah, Fernanda, fala lá Pai, fale francês de moi, velho, esticute Esticute Je sais pas Un, deux, trois Porque você não, na hora te dá um branco Que você sabe, você sabe ali Falar qualquer coisa, mas na hora Você fica meio sem graça e fica todo mundo na expectativa Uma outra coisa Que na verdade, pra mim é uma coisa mais pessoal Eu tô super empolgada, porque quando eu vou explicar Uma coisa, eu tô ali feliz, isso aqui é assim É assado e é lindo, aí a pessoa fala Meu Deus, mas que língua do capeta Mais que desgraça De difícil, às vezes as pessoas ficam desesperadas E começam a xingar a língua Eu começo a ficar ofendida Porque eu tô ali tão empolgada Mas peraí, o francês não é mais complicado Do que o português O português é bem difícil também O português é difícil, o francês é difícil Todas as línguas latinas São cheias de regras De recepções, de não sei o que São todas complicadas É o que eu acho também Mas o problema do francês é que vai ter muito Que as pessoas se incomodam mais São as letras que estão ali e você não fala Isso incomoda, é uma dificuldade Ou às vezes alguma coisa que não tem no português Algum pronome, tipo Oh, guioná Aí a pessoa fica Mas pra que colocar isso daqui? É só pra complicar a minha vida Sabe? Porque se tirasse isso daqui Não dava pra entender do mesmo jeito Você achou o francês mesmo complicado mesmo? Não, eu acho tão lindo Das línguas latinas eu acho que é mais complicado Eu imagino que seja Eu não sei, eu não falo o espanhol Eu estudei um pouquinho de espanhol Eu estudei um pouquinho de italiano Mas eu acho que as coisas no francês tem mais então A regra é essa aqui Mas aí tem isso, isso, isso A excepção é a regra em francês É, exatamente É por isso que irrita as pessoas Ao invés de você ir lá e ficar xingando o negócio Você tá aprendendo uma outra língua justamente por ser diferente Porque isso vai te trazer Assim, pra mim aprender uma língua diferente Meio que abre assim a sua maneira de pensar Porque a gente só pensa no que a gente consegue falar Se você parar pra pensar Você não vai pensar muito numa coisa que você não consegue colocar em palavras A partir do momento que você estuda uma outra língua A sua mente começa a pensar em outro jeito E você expande, na verdade Por isso as pessoas, eu acho que as pessoas que falam outras línguas Elas são muito mais, esqueci o adjetivo agora Mais compreensivas Ah, elas entendem melhor as pessoas Isso, exatamente Você consegue, mas às vezes se colocar no lugar do outro Falar, poxa, essa pessoa tá passando por isso Com certeza E eu acho que é um pouco esse exercício da mente ali Então é, xingar, xingar a língua É uma coisa que me incomoda um pouco Não sei se já aconteceu com você Ah não, falando francês Língua de viado Isso eu não sabia também Ah é? Língua de viado Mas, sabe o que? Há pessoas que têm uma língua como, que é mais rafinada Não sei o que Mas você vê que o que eu percebi Eu tive muitos alunos homossexuais Acho que na comunidade sexual, estudar francês É legal É legal Os homossexuais no Brasil gostam de falar francês Isso eu percebi, é fato Porque tive uma porcentagem grande de alunos homossexuais É, mas é verdade Eu também É que, por exemplo, muitas vezes o brasileiro, que é aquele macho, ele vai falar Pô, precisa fazer bico pra falar francês Então isso daí é coisa, nem viado, não vou fazer E aí, a pessoa que é homossexual assumindo, ela fala Não tô nem aí, francês é bonito, eu vou fazer mesmo E ela vai fazer, sem problema que alguém vai falar Hum, você fala francesa, você faz bico pra falar Ou, por exemplo, você tá dando aula Acontece muito Quando o aluno é ansioso E ele já viu um pouquinho do conteúdo Às vezes ele tá muito empolgado Porque ele já sabe daquilo E ele começa a falar junto com você Fala, é, porque E continua, tipo, terminando o que você tava falando Fala, é não Tá, beleza Mas às vezes é até um pouco demais Que eu vou começar a explicar alguma coisa E a pessoa fala, não, pera, isso daí eu sei A verdade é que eu vou fazer conta os negócios É por causa da guerra, é uma tática de guerra Porque o Napoleão, eu não sei o que Gente, olha, eu não sei Na verdade Pra mim foi uma descoberta, cara E com acento, assim, pra... Eu falei, filha É Papai tá aqui há 10 anos ainda e nem consegue errar Porque pra gente é muito nítido Ou quando já me perguntaram também Consegue a diferença entre farol e faraó E? Farol Farol Faroa Não Farol 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 Sim Você viu a diferença? Sim Massa e maçã Massa e maçã Massa e maçã Massa e maçã Ah, tá beleza, tá beleza Não, mas eu tô assim Mas eu errei há muitos anos, né Peraí, peraí Não fui tão fácil assim, né É como você falou Do 80, 90 Que pra você é uma coisa tão óbvia Ali você para Depois que alguém te mostra O que que tá acontecendo Eles falam Meu Deus A vida inteira isso aqui tava aqui Eu não vi E tem muitas coisas que eu estou estrando No português Tem uma coisa É tipo A idade Eu tenho Por exemplo Tenho 30 anos Mas aí quando eu ir pro futuro O passado já muda o verbo Não Eu vou ter 31 Mas eu vou fazer De repente fazer Eu ano passado Eu tive Aí eu ter Mas pro futuro Eu fazer De repente Não, mas assim Você faz uma idade Você tem Mas você vai fazer É porque assim Vou explicar Quando você fala Eu vou fazer Você tá se referindo ao aniversário Se eu falo Ah, eu vou fazer Que nem eu vou fazer Vou fazer 31 29 O mês que vem É porque tá perto Mas eu posso falar Em novembro Eu vou ter 29 anos Posso falar porque eu tô colocando no futuro Eu terei Eu vou ter Mas quando eu falo Eu vou fazer Quer dizer que o aniversário Tá perto É por isso É verdade Então tá bom Tem que ensinar português agora É, mas é tão Na verdade É tão difícil Uma vez Eu me perguntaram Porque eu tenho um pouquinho De aula de português Mas às vezes perguntam uma coisa E eu fico Ah, é assim, né? Mas às vezes Não tem muita explicação Olha Às vezes tem uma explicação Você fica muito orgulhoso De explicar Como professor Sim, porque Tá, tá, tá Tá, tá As pessoas falam Ah, tá bom Tá, tá Mas às vezes Os alunos Eles gostam de De achar a pergunta Que vai te fuder Olha É assim Sabe por quê? É porque é assim A regra foi feita assim E pronto Ninguém sabe Você come E fecha a boca É assim Alguém decidiu É pronto Mas é verdade Acho que às vezes Não tem muita explicação É, ou às vezes A explicação é tão maluca Que nem precisa contar É Então um dia Alguém começou a falar assim Aí se fala assim Eu sempre fui uma aluna Assim Eu acho que os meus professores Me detestavam Porque eu fazia Todas essas coisas Que às vezes eu falo Que irrita Eu ficava falando Junto com o professor Porque eu sou uma pessoa Meia ansiosa Você queria fuder Seu professor Eu não sabia Então eu era Muito ansiosa E você fala Não, eu sei Eu sei E eu vou falar Aí a pessoa está ali Falando Eu acertei Eu acertei Me der uma explicação Racional Porque tem esse Essa aqui E aqui que não tem Por quê? Eu quero Uma explicação Sabia o que eu fazia No início Porque quando eu comecei A ensinar No início Vinha muitas coisas Que cara Eu não sabia Responder Eu não sabia O cara vinha com um negócio Muito tipo Pá na sua cara Tipo Mas por que isso Você faz assim E aqui não Eu fiquei assim Então Isso a gente não vai ver hoje Porque hoje a gente vai ver isso Uma da próxima vez Aí quando acabava a aula E ela buscasse Que merda é essa Buscando na internet Ah agora eu sei Eu chegava na vez Então o que você perguntou Da última vez Eu fiz isso O primeiro ano E isso aconteceu Várias vezes Uma vez isso aconteceu comigo De português Me perguntaram Mas por que você fala Uma rua Muito bonita Mas Muitas ruas Por que não é uma rua Muita bonita É verdade Boa Aí Então É porque a gente fala assim Uma rua muito bonita 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 é adjetivo Eu estou dando intensidade Para o adjetivo Mas muitas ruas É quantidade É mais de uma Mas na hora Que a gente pergunta Isso Você fala Meu Deus Por que Em francês Não tem essa diferença Não tem É pois é É diferente Tem os dois Mas ele funciona De uma maneira Completamente diferente Porque as vezes Me irrita Pessoas queiram Uma explicação racional De por que Se pronunciar assim Porque são duas letras Mas por que Porque assim Tipo Estão me cobrando eu Cara É assim Você aceita Aprendi assim Mas E as pessoas Voltam de novo Mas por que Por que É que nem eu Por que é assim É a língua É assim O que eu posso fazer Não sou culpa Desculpa 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 Eu vou pedir desculpa Em nome da língua materna Que estou te ensinando Desculpa Mas é assim É assim Eu não posso fazer mais nada Mas em 10 anos Realmente alunos chatos Tive pouquíssimos Ah sim Mas também Porque brasileiro É menos chato Eu imagino que um aluno Francês de lei É muito mais Exigente Muito chatinho Muito mais chatinho Os franceses em geral Já foram sendo muito exigentes Para qualquer coisa Mas Isso daqui não está certo Vamos arrumar O brasileiro Ah tá funcionando Tá bom Tá beleza É mais fácil me ensinar francês Para brasileiros Com certeza Com certeza Mas acho que é isso que você gostou mais do Brasil O pessoal aí Bem de boa Eu gosto Nas relações Talvez De amizade E tudo Às vezes no trabalho Eu acho Às vezes menos legal Entendeu Porque é menos eficiente Não tem coisas Funcionar menos legal Por causa do jeito Do brasileiro É legal na vida Assim Para conhecer pessoas O vizinho Na festa Não sei o que Mas para o trabalho Para fazer coisas Funcionar Não Eu prefiro O jeito francês Eu prefiro também Porque é uma coisa mais direta Você não precisa Ele ficar Você trabalha com franceses É Pois é Mas eu acostumei Acostumou já Mas você reclamou o suficiente Dos nossos alunos Ou não? Acho que tá bom Reclamar é uma coisa Bem francesa A gente teve que Procurar bastante Do que reclamar Na verdade É Não Na verdade Foi isso Não tem muita coisa Para reclamar Tem aquelas coisinhas Assim Que ninguém percebe Que a gente guarda Para a gente E esse foi o momento De abrir Um pouquinho Eu sou a Fernanda E eu vou estar Sempre falando de francês Aqui no Olá Brasil 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 No meu canal Olá Brasil Gente Se inscreve no meu canal Vamos se inscrever no Olá Brasil Também Vaca amarela agora Vaca amarela Até a próxima Tchau Tchau Brasil Eu sou eu que vou editar Eu sou eu que vou editar Vou colocar suas piores partes Suas piores Suas piores Deixar suas piores Tô suada aqui Nem tem cheiro Nem tem cheiro Não, não sou francesa Tá chovendo aqui Tá te lembrando um pouquinho Curitiba, não? Não, mas você falou excepção Exceção Exceção É, porque eu sou francês Qual dos dois você vai comparar? Agua de bocô Gente, eu tô muito vermelha Olha aqui Olha Se eu não sou mais brasileiro que você Com esse negócio assim Não, olha É francês Olha Olha, a gente tá combinando bem hoje, né? A gente tá super combinando Você é chique Você é très chique Só de continuidade A gente fala no Brasil Que a gente vai cantar Já ouviu isso? Você fala Vocês vão cantar Quando você tá com a roupa parecida Você nunca ouviu? Não Ah, você vai com a mesma coisa Ah, vocês vão cantar Quando você me prende Quando eu penso a Fernanda Eu bando Eu bando Quando eu penso a Felici Eu bando também